Hoje o deputado federal Celso Sabino tomou posse como ministro do turismo e a gente sabe qual a importância desse setor para a economia do país. Nos quatro primeiros meses deste ano, o Brasil recebeu quase 3 milhões de turistas estrangeiros que deixaram aqui no mercado interno cerca de 11 bilhões de reais. Roberto, e todo esse potencial do turismo foi destacado durante a posse do novo ministro no Palácio do Planalto que contou com a participação do presidente Lula. Com um auditório lotado, a cerimônia contou com a participação do presidente Lula, ministros, governadores e parlamentares. Para entoar o hino nacional, foi convidada a paraense e conterrânea do novo ministro do turismo, a cantora Fafá de Belém. Em teu formoso céu, isônio e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Celso Sabino tem 44 anos, é advogado e político. Deputado federal licenciado, ele já comandava o ministério desde o dia 14 de julho, quando foi publicada a nomeação no Diário Oficial da União. Ao tomar posse nesta quinta-feira, Sabino falou que está finalizando o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, a ser apresentado ao presidente Lula no próximo mês. Segundo ele, são propostas para melhorar toda a cadeia turística, como segurança e qualificação no atendimento, além de tornar mais baratas as passagens e hospedagens. Vamos estimular o stopover, a partir de parcerias entre companhias aéreas brasileiras e estrangeiras, que permitirão ao turista estrangeiro visitar mais de um destino nacional, além daquele adquirido inicialmente. Vamos propor desconto nas entradas de atrativos e parques nacionais a quem estiver visitando o Brasil pela primeira vez. Trabalharemos para bater o recorde de turistas estrangeiros para muito além dos atuais 6,3 milhões por ano. Por consequência, multiplicar os empregos. Durante o evento, o presidente Lula assinou o decreto que instala o novo Conselho Nacional do Turismo. O CNT será composto por representantes de ministérios, bancos, empresas públicas e organizações ligadas ao setor. Um total de 93 integrantes com a missão de propor ações e políticas públicas para alavancar o turismo interno e aumentar o fluxo de visitantes estrangeiros no país. Nosso viés do ministério buscará aliar turismo, cidadania e desenvolvimento.